Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. A Jovem Pan Patos faz conexão ao vivo com o patrocínio. Vamos falar com o jornalista Erasmo Cláudio, da Rádio Difusora, para saber os detalhes do julgamento do ex-secretário de patrocínio, Jorge Marra, que matou o ex-vereador Cássio Remes. Erasmo, seja bom, bem-vindo a Jovem Pan Patos, um ótimo dia para você. Já temos o resultado, portanto, o ex-secretário foi absolvido. O julgamento que durou praticamente um dia inteiro, ainda adentrou a madrugada. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, bom dia para você, Edilson Guimarães, Flávio Souza, os amigos acompanhando aí o Jornal da Manhã, na cidade de Patos de Minas, através da rádio Jovem Pan. Forte abraço a todos. O julgamento que durou cerca de 18 horas, invadindo a madrugada, terminando pelo gol de 2 da manhã desta quinta-feira. E foi dada a sentença do julgamento ao ex-secretário Jorge Moreira Marra, no salão de júri, no fórum da comarquia de patrocínio, do qual ele foi condenado por apenas porte ilegal de arma de fogo e absolvido do acusamento de assassinato do ex-vereador Cássio Remes dos Santos, por motivo do luso com a intenção de matar. Portanto, o ex-secretário, ele foi absolvido, recebeu somente uma pena, já cumpriu, já entra em liberdade nesta quinta-feira. O Erasmo, a sociedade patrocinense ainda está assustada com o caso? Bastante. O caso que chamou a atenção de patrocínio e também de toda a região. Erasmo, ontem a gente acompanhou ao longo do dia esse julgamento e nós vimos que tivemos o registro de diversos protestos, inclusive favoráveis ao ex-secretário e também contrários. Foi um dia tenso aí na cidade de patrocínio? O que vocês notaram a respeito dessas manifestações? O que as pessoas mais comentavam? As manifestações aqui foram pacíficas, né? Dos dois lados. Nós tivemos aí as manifestações em relação a Jorge Marra e também de Cássio Remes, da família, mas pacífico. O pessoal comentando bastante, mas nada que fugiu da sua normalidade. Muito bem, nós conversamos aqui na Jovem Pampatos com Erasmo Cláudio, jornalista da Rádio Difusora de Patrocínio, a respeito do julgamento de Jorge Marra ocorrido ontem e encerrado na madrugada de hoje. Ele foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Patrocínio. Erasmo, muito obrigado e uma ótima quinta-feira para você. Obrigado a vocês pelo carinho, pela cordialidade. Qualquer informação, qualquer novidade, estaremos aqui à disposição. Só reafirmando, Jorge Marra entra em liberdade já no início da tarde desta quinta-feira. Bom dia a todos.